Boa tarde, agradecer a vocês aí, pelo apoio que você sempre vinha me dando nos períodos que eu estava fora, desde quando eu machuquei. Já passou, né? Agora estou feliz, estou inscrito. Semanas atrás eu estava meio com o pé atrás, assim, não por mim, não por minha parte, mas de ser inscrito ou não, porque o jogador quer estar atuando, né? E graças a Deus já resolveram, estou inscrito e quanto a mim eu estou me sentindo muito bem. A partir do quinto mês eu já comecei a fazer a parte física, entendeu? Meu médico me liberou para fazer a parte física, junto com os fisioterapeutas e já comecei a fazer a parte física com o Luiz. Então, quando enterou o sexto mês, já comecei a parte com bola, então já estou... evolui bastante. Sabendo do que eu posso... sabendo do meu potencial, sabendo do que eu posso fazer, eu estou bem evoluído nesse quesito aí. E eu creio que... agora para mim é o ritmo de jogo, né? De treino, graças a Deus já estou tendo, já faz um bom tempo que estou treinando e estou bem. Agora mesmo que falta é tipo o ritmo de jogo, o ritmo de jogo que vai te dar as condições verdadeiras mesmo de você estar hábito, né? Mas aí, agora o pior já passou, então agora é trabalhar, focar nas minhas melhoras a cada dia. Esperar a oportunidade, né? Respeitar todos os companheiros que estão aí e trabalhar forte para buscar meu espaço também. Que agora eu posso brigar pelo meu espaço, antes eu não podia. Mas agora eu estou pronto para brigar pelo meu espaço, respeitar, como eu sempre respeitei todo mundo. E trabalhar forte, que foi sempre... na minha vida o que foi sempre assim. Trabalhando forte eu consegui os meus objetivos. O quanto... não sei se você conversou com ele ontem, o Márcio foi apresentado aqui, ele disse que participou sim da decisão de você ser inscrito no campeonato, né? O quanto que a vinda dele também, porque parece que vocês já trabalharam junto, pesou para isso e você acha que por ele já conhecer o seu futebol, nessa briga aí, porque a gente sabe que tem muita gente como na sua fusão de volante, você pode aí ser... por ele já te conhecer, larga na frente. Cara, eu não sabia, né? Mas eu agradeci a ele por isso, por essa força também. Já trabalhei com ele no Fortaleza, a gente foi bem lá. Acabou tendo uns empecilhos, acabou saindo antes do tempo, mas é um grande trabalhador, um grande profissional. E... Como eu disse? Agradecer tanto a ele, também a diretoria, também, né? Todos os que confiaram em mim. E em termos de se sair na frente, eu acho que não. Acho que se sair na frente, se eu trabalhar forte, isso aí vai sempre prevalecer. Eu creio, não só porque ele me conhece, porque eu já vou sair na frente. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Vai ter a ver, assim, quem está rendendo bem, quem está jogando bem, quem está treinando, se esforçando dia a dia, eu creio que vai ser privilegiado com o lugar no time. Mas eu vou trabalhar, se ele optar por mim, eu vou me esforçar cada vez mais para melhorar também. Mas também, como você falou, tem vários jogadores na minha posição. Então, eu respeito cada um. Vou trabalhar para o meu espaço. Se ele quiser contar comigo para ser titular, para ir no banco, para ir no I, para ficar aqui treinando, eu vou fazer com o maior orgulho, com o maior gosto, porque o pior que aconteceu na minha vida, em termos de lesões, já passou. Então, para mim, isso aí não vai ser ruim, não. Eu vou aprender sempre e vou sempre trabalhar para estar no meio dos 18. Se der oportunidade, vou estar ali no meio dos 11 jogadores na linha. E está sendo o terceiro campeonato paulista seu. Você vai disputar o terceiro com a camisa do Botafogo, em 2013, 2014 e agora, 2016. E esse 2016, bem diferente do que você viu em 2013, principalmente em 2014. Em 2013, vocês fizeram a boa campanha. Em 2014, um timaço do Botafogo. E agora, querendo sair de uma zona de rebaixamento. Muda muito, não é? Muda, não é, cara? Como você falou. Muda muito, mas, como o professor falou, nós temos que acreditar em nós. Se nós, jogadores, não acreditar na gente, no nosso potencial, se a gente não encarar as partidas como se fosse cada uma na final, se nós não encararmos, a gente vai se complicar. Mas eu creio que os jogadores que têm aqui vão nos motivar, porque sabemos que o Botafogo é uma equipe grande, um clube de tradição aqui em São Paulo, em todo o Brasil, em São Paulo, todo onde eu fui, fui na minha casa agora, esse final de semana, tive o aniversário da minha filha, onde eu passava em Fortaleza, na casa dos meus colegas, eu estava, pô, o Botafogo, pronto, está bem, o Botafogo não pode acontecer coisa ruim, porque é um time grande, é um time bom. Eu, não, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa daí. E uma vitória aí, já no sábado, já muda tudo, né, cara? Uma vitória já, porque está muito parecido. Paulista com seis, caindo, aí fica muito difícil mesmo. Mas o Botafogo tem camisa, tem tradição, tem jogadores que podem reverter isso aí. E eu creio que eu tenho fé em Deus, deu uma contribuição também boa para a gente conseguir sair dessa, perto dessa zona aí, e escapar logo de vez, logo, que não vai ser legal nem para o Botafogo, nem para a cidade de Ribeirão Preto, não vai ser bom para ninguém. Então, a gente tem a certeza que os jogadores vão, nós jogadores vamos nos fortalecer, mudou o treinador agora, é outro ânimo também, que o professor Veiga fez o trabalho dele aqui muito bem feito, graças a Deus, deu tudo certo na Série D, e futebol assim, no Paulista acabou não dando, mas chegou o Márcio aí agora para animar mais a galera, e cabeça para cima, cabeça erguida, que a gente tem plenas condições de sair dessa situação. Uma vitória que eu não falei, muda tudo, então no sábado a gente vai em busca dela. Gilmarque, imagino que essa tenha sido a contusão mais delicada, mais dura da sua carreira, uma infelicidade, que te levou a fazer uma cirurgia, você ficou aí seis meses parado. O que é que mais te marcou nesse período, que mais passou na sua cabeça? Qual foi o momento mais difícil, e a quem você talvez dedicaria nessa recuperação, esse momento legal que você está voltando aí, quem sabe à disposição, para já talvez ajudar no próximo jogo, ou nos próximos jogos? Cara, foi a primeira lesão que eu tive com série de cirurgia, e no começo foi muito difícil. No começo foi muito difícil, porque nós estávamos começando a jogar, e eu estava querendo ajudar, e assim, aqui dentro, quando eu estava fazendo um tratamento, não era tão difícil, porque eu sempre me dediquei muito. Mas o mais difícil para mim era estar ali em cima, assistindo o jogo, foi incrível que pareça, eu estava ali em cima, você não dava para fazer nada, não dá para fazer nada, então você só tem que olhar, escutar o torcedor xingar, o seu companheiro do lado, o seu companheiro que você está todo dia, é difícil, mas graças a Deus passou, como eu falei, e eu quero agradecer também aqui, primeiramente, o Marcelo, o Felipe, o Rogério que estava também aqui, eu tenho um, nossa, eu sou um carinho imenso para esses caras, porque foram os caras que me ajudaram bastante, nesse período que eu estava aí, os caras me dando força, e vamos Gil, que você vai voltar bem, vai voltar voando, e graças a Deus, primeiramente, a minha família, a minha filhinha que tinha nascido, é até engraçado um caso, cara, eu trouxe a minha filha, minha mulher e minha esposa, no segundo, com dois dias depois eu me machuquei, com dois dias depois eu me machuquei, cara, então foi um período que, eu estava longe dela, tipo, ela estava com quatro meses, foi esse período que eu fiquei com ela até agora, que ela depois está em casa agora, mas foi o período que eu fiquei mais com ela, então era um, trabalhava aqui com a cabeça meia, meia indecisa e tal, mas chegava em casa, a minha filha, minha esposa me ajudaram muito, cara, tirando aqui o clube, que me deu essas totais condições de fazer um bom tratamento, eu sabia, se eu me dedicasse bastante, eu sabia que eu ia voltar bem, então eu foquei, me dediquei bastante, com a ajuda do Marcelo, do Felipe, do Rogério, que quando eu machuquei o Rogério, eu estava aqui também, dos médicos, de todos, o presidente passando ali para conversar, o Jofuso, todos, torcedor principalmente, que me via ali, e aí, vamos voltar e tal, vou voltar, se Deus quiser, vou voltar para ajudar o Botafogo ainda, a minha história, eu falei pelo, um dia falando com o Jofuso, eu fui com o presidente, que a minha história aqui não acabou ainda, foi uma coisa que aconteceu, mas eu vou voltar bem, e a minha história vai continuar aqui no Botafogo, foi uma coisa que eu botei na minha cabeça, que agora, eu vou trabalhar forte, para alcançar esse objetivo, que a minha história não acabou, e eu vou, fazer de tudo, para voltar e voltar bem, já voltei, graças a Deus, estou bem, e agora, é trabalhar forte, aí também, do Ari também, o Ari é um cara, gente boa, eu vi ele agora, esquecendo dele, todos me apoiaram muito, principalmente, repórter, agradecer a todos vocês, sempre perguntando por mim, e, eu agradeço muito, de coração mesmo, agora, tudo já passou, agora a minha parte, eu vou fazer agora, para deixar comigo, agora eu vou, lutar, para conseguir meus objetivos, pessoais, e, consequentemente, o coletivo vai, vai crescer, e o Botafogo também. O Botafogo, o Botafogo, o Botafogo, o Botafogo,